Olá, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo eu vou ensinar a desenhar um carro B.I.G. Seal. Eu vou começar aqui fazendo uma linha curva no meio da folha. Vou descer aqui. Aqui eu já faço uma linha reta para fazer o teto. Aqui eu já vou curvando um pouco para fazer o para-brisa. Aqui também eu vou fazer uma linha reta. Aí eu vou curvando. Na medida que eu faço aqui o capô. Aqui eu já faço o capô. O farol aqui. Faço mais um traço aqui. Faço o traço da porta. Aqui eu faço mais outro traço curvado aqui para fazer a janela. Faço outro traço aqui. Aqui eu já pego subindo um pouco. Faço outro traço aqui. Aqui eu faço a traseira dele. Aqui eu faço um pneu oval. Aqui eu faço o traço da porta. Aqui é a porta de trás. Faço um traço aqui, ó. Subindo aqui. Faço outro aqui. Aqui eu faço o pneu da frente. Aqui eu faço o pneu da frente. Faço um detalhe que tem aqui, ó. Aqui eu já faço a frente dele. Já pego descendo para cá, ó. Aqui eu já tenho um rascunho. Agora eu vou começar a detalhar esse rascunho. Vou colocar mais precisão nos detalhes agora. Aqui eu vou detalhando essa divisão da janela com o para-brisa. Aqui eu faço o retrovisor. Aqui já tenho uma divisão aqui no meio da janela. Um pouquinho inclinada. Aqui eu vou descer um pouco. Aqui atrás já vai ficar um pouco mais comprido essa parte da janela. Aqui tem uma pontinha. Aqui eu já vou fazer um tracinho. Puxo assim. Aí aqui eu vou descer reto. Aqui também eu faço um tracinho. Puxo nessa direção. Já puxo reto também. Aqui eu faço a maçaneta da porta da frente. Faço um tracinho aqui subindo aqui. Aí aqui eu vou descer. Direção ao pneu de trás. Aqui eu já pego um traço aqui embaixo do retrovisor. Vou puxar aqui para frente descendo um pouco. Aqui eu já vou puxar um tracinho. Aqui eu vou subindo. Aí depois eu volto descendo aqui, ó. Fazendo um pouco curvado. Aí aqui eu faço... Um traço reto. Faço aqui um traço curvado para fazer o teto. Aqui, ó. Eu faço a maçaneta da porta de trás. Assim, ó. Mais alta do que a da porta da frente aqui. Faz da perspectiva. Aqui eu vou inclinar um pouco esse traço aqui da porta. Aqui também. Agora aqui eu faço um detalhe que tem aqui. E aqui eu já faço, ó. Um paralama. Aqui eu faço mais um traço curvado. Aqui, ó. Quando chega nessa parte aqui eu vou descer. Puxo um traço reto aqui. Aqui eu vou descer. Puxo aqui, subindo um pouco. Aí eu faço uma inclinação aqui, ó. Pra fazer o paralama de trás. Essa linha aqui eu vou subir. Agora aqui eu já faço o pneu. Aqui nessa direção eu faço um circulozinho aqui no meio. Aqui tem os detalhes da calota. Faço uma sombra aqui embaixo. Aqui eu vou descer um pouco. Faço outro traço aqui, ó. E aqui eu já faço o pneu de trás. Bem oval. Faço aqui, ó. Curvado também. Esse traço aqui de trás. Aqui o farol de trás. Aqui eu faço um tracinho também. Aqui eu vou fazer outro tracinho curvado. Aqui já vindo aqui para o capu. Aqui eu faço outro. Aqui eu vou fazer outro. Já dou uma distância maior aqui. Agora eu vou pegar esse traço que vem daqui de trás, ó. Venho. Botei aqui. Aí eu já faço o farol. Descer aqui. Já faço um traço reto aqui, ó. O farol dele é bem comprido. Aí em cima eu faço um traço curvado aqui. Puxo um tracinho aqui, ó. Vou subir. Faço subindo um pouco aqui, ó. Faço um pedacinho do outro farol aqui do outro lado. Aqui eu já faço bem curvado essa parte aqui do capô. Aqui eu já faço outro retrovisor. E aqui eu faço um traço, ó. Para fazer o para-brisa. Aí aqui eu vou fazer um tracinho reto aqui. Descendo pouca coisa. Aí aqui eu já pego um tracinho. Vou puxar aqui, ó. Aí eu puxo assim. Reto também. Pego um tracinho aqui. Venho para cá na diagonal. Puxo aqui. Venho para cá de novo, ó. Aqui eu vou puxar um tracinho, ó. Aqui também eu puxo um tracinho aqui. Aqui tem um B, um Y e um D. Que é o logo da marca. Aqui tem esse mesmo detalhe aqui do outro lado. Aqui tem a placa no meio. Aqui vem mais um traço. Aqui outro. Aqui tem mais um traço reto. Aqui o pneu. E aqui tem uma sombra. Agora eu vou começar o sombreamento. Agora eu vou começar o sombreamento com o lápis 6B. Faço todo o sombreamento com o lápis 6B. E se você quiser saber mais sobre desenhos realistas, eu também tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, se você desejar conhecer o curso. Aí eu faço esse sombreamento com o 6B bem de leve. Agora eu vou passar o pincel. Para juntar o grafite. Agora eu já venho detalhando com o 8B. Já aplico aí o 8B nas partes mais escuras. Aí eu já vou adicionando bastante detalhes. Agora eu já uso a caneta borracha. Para fazer essas partes mais claras. Uso também um limpa-tipos. Para fazer esses detalhes mais claros também. Essa parte de luz. Aí eu volto com o 6B fazendo esses tons médios. Nas partes que são bem clarinhas eu uso o 2B. E aí eu volto com o 8B detalhando as partes mais escuras. E aí E aí E aí Aí eu faço esses detalhes das calotas com a caneta borracha, uso também ali no capô. Agora eu volto novamente com 8B, detalhando mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou fazendo esses detalhes com 8B e a caneta borracha. Tchau. 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 E aí o desenho finalizado. Tchau. 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 Tchau.